O ano a noite cai sobre meu quarto Tão distante de quem tanto adoro Solidão bate forte em meu peito E me deixa numa fossa danada Fico louco e saio pra rua E só volto quando é madrugada Amor, eu preciso te ver Pra matar a paixão que eu sinto Volte de novo aos meus braços Eu te amo, é verdade, não minto Preciso te ver novamente Sem você não sei o que fazer Quero sentir seu calor Porque sem seu amor Eu não sei nem viver E assim vou vivendo tão triste Ser motivos pra felicidade Meu amor é tão triste pra mim Conviver com essa realidade Então passo os dias sonhando Com a volta que não acontece Mas a minha esperança não morre Ao contrário Ao contrário, ela ainda mais cresce Amor, eu preciso te ver Amor, eu preciso te ver Novamente Sem você não sei o que fazer Quero sentir Quero sentir seu calor Porque sem seu amor Eu não sei nem viver Eu não sei nem viver Eu não sei o que Eu não sei o que